Top 3 Carros Zero Incomodação Fala galera, mais um Top 3 aqui no canal E hoje com Top 3 Zero Carros para se incomodar Zero incomodação e nada de deixar o teu mecânico feliz Então deixa aí o teu like, te inscreve no canal E ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo E me siga lá no Instagram, arroba Carros com Dudu Que tem muito conteúdo bacana e muito mesmo também E cara, mecânico não vai gostar desse vídeo aqui Porque a gente vai recomendar carros que o mecânico não gosta Porque não estraga, não incomoda Então explode aí o like e vamos começar aqui o nosso Top 3 Começando o nosso Top 3 com um Fiat Palio Um Palio 2013-14, até pode ser acima Com motor 1.4 Fire Que é um carro excelente Um Palio dos mais novos que foram lançados Não é tão pequeno Tem um bom espaço interno E manutenção Fiat, cara É muito econômico para o motor 1.4 Tem um motor 1.6 também Que é muito confiável Mas a manutenção é um pouco mais cara Então eu vou recomendar aqui a manutenção desse motor 1.4 Fire Que também é muito confiável Tem um desempenho melhor Que o motor 1.0, bem melhor Mas ainda é um motor 1.4 Então vai do teu critério Partiu para um Palio 1.6 Que é um pouco mais completo Mais força também Mas mesmo assim, 1.4 é muito bom Tem o suficiente para o dia a dia Direção hidráulica, ar-condicionado Um rádio bacana Vidro elétrico E um motor bom Confiável E também um bom consumo de combustível Então Fiat Palio Pode comprar sem medo Seguindo aqui para o nosso Segundo lugar Qual carro será que é? Um New Fiesta Não é um New Fiesta com câmbio Power Shift Fica tranquilo É um New Fiesta 1.5 Que é um motor 1.5 Sigma Que foi usado também na EcoSport Um pouco mais recente Mas é o New Fiesta manual O manual Foge das que são Power Shift Que aí é bomba na certa Aí o teu mecânico vai estourar a champanhe Vai ficar faceiro Que vai faturar Mas é brincadeiras à parte Mas é bem assim mesmo Vai na manual Que não tem erro É um motor confiável E muito completo O carro é completasso Tem direção elétrica Elétrica? Não é drow Porque é elétrica Completasso Com um painel de instrumentos bacana Um painel central bonito Ar-condicionado Motor 1.5 Um câmbio muito confiável também Um bom espaço interno Espaço de porta-malas também Ok Então no geral É um bom custo-benefício E tá nessa parte de preço aí Trinta e quarenta mil Tu consegue ali No 2014 2015 2016 Cara Pesquisa bem Que tu vai achar o New Fiesta Perfeito Que é um carro que Não é um carro que vendeu tanto assim Mas é um carro muito confiável E um bom custo-benefício Então vale a pena tu procurar O New Fiesta Que é um excelente Zero incomodação Antes de falar do nosso top 1 Deixa aí o teu like Não esquece E compartilha também Com aquele teu amigo Que tá querendo comprar um carro E não quer se incomodar Então compartilha aí com ele Agora Antes de falar do top 1 Eu quero só falar De um De um extra De um bônus Que é o Onix Um Onix 2014 2015 Um motor 1.0 Também é um carro que a gente tem que Enaltecer Por ter uma manutenção de motor 1.0 Que o motor 1.0 família 1 Que vinha lá do classique Quase o mesmo motor É confiável Consegue ser econômico também Então não tem como esquecer Trazer uma pequena menção honrosa aqui Pro Chevrolet Onix Então também é um carro que Vale a pena a gente acompanhar E pesquisar Porque também É bom de manutenção E manutenção no Chevrolet também é muito barata Agora sim Top 1 Tem aqui O nosso querido Logan O patinho feio da Renault Mas não é tão feio assim Porque é dos novos Um dos 2014-15 Ele já é mais bonitão Um Logan 1.6 Com motor Cara Esse motor Ele é Um tanque de guerra Muito confiável Tem uma boa força também A Renault Usa até hoje Cara Sandero Equipou a Duster Logan Cara A Renault Adora esse motor E ele é muito bom Equipou o meu Symbol Também Então cara Esse motor É confiado É bom Tem um bom custo-benefício Em relação também Peso-potência Consegui ter um desempenho ok Suficiente Consumo também não é ruim Consumo é ok Mas no geral Um carro com excelente espaço interno Excelente espaço de porta-malas Muito bom E cara O básico Ele pro dia a dia Não é um super equipado Mas é o suficiente pro dia a dia E nessa faixa de preço Tu encontrar um carro Com bons equipamentos Bom espaço de porta-malas Bom motor E bom espaço interno E boa manutenção Cara O que que tu quer mais que isso? Uma Mercedes então né Uma Land Rover Evoque Talvez Mas enfim É um carro muito bom Excelente custo-benefício E eu recomendo Ó De olhos fechados Meus lindos olhos azuis Aqui aparecendo No vídeo de hoje Antes de fazer o meu Agradecimento E Até o próximo vídeo Presta atenção aqui Nesse recado Que o Murilo tem pra ti Que tá querendo comprar o teu carro Mas tá sem grana Fala aí Murilo Isso aí Segue a dica do Murilo Vou até colocar aqui O meu Óculos de novo Obrigado quem assistiu o vídeo até aqui Valeu pessoal Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau